Assim entrou na minha vida Como uma flecha de cristal Sem avisos, sem sinal Machucou o meu coração Assim entrou sem me pedir A autorização Foi tão rápido, tão sentimental Você roubou o meu coração Eu sei, eu sei Ele vai dizer que não foi de propósito Mas sabe tão bem Que de todos aqueles do meu coração Favorito É o meu favorito Procura o meu beijo Me abraça e me deixa Vai e depois volta pra mim Sabe que é o meu favorito Cada vez que te encontro É como um sonho de cristal Declaração de paixão Eterno, eterno e mortal Eu sei, eu sei Oh, procura o meu beijo Oh, procura o meu beijo Me abraça e me deixa Vai e depois volta pra mim Sabe que é o meu amor Sabe quem é? Sabe quem é? Sabe quem é? Ele sabe quem é? 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 Apoio 1 Obrigado.